Salve meus amigos, antigamente salve era coisa de bandido né, e hoje, e hoje eu já e hoje eu já captei que não é coisa de bandido não tá, hoje virou uma linguagem popular. Na realidade o preconceito sempre existiu de tudo né, os intelectuais sempre criaram um sistema aleatório pra que a linguagem popular nunca tivesse avançado né, mas não tem jeito não, queria falar que você fala o português correto, queria dizer que você é o certinho e não tem como, então vamo lá, caminhando aqui na rua da Alvão Bueno, é isso não, correndo na rua, barão junto aí, barão junto aí na lata, garganta tá zoadona hein, garganta tá zoada, e é isso aí, casarão antigo hein, esse casarão aqui deve ser, isso que é antigo pra garganta, vou ali no carro pegar uma, vou ali no carro pegar uma, os objetos pra troca, a gente vai fazer uma troca no, no Cresci Perdi, no Cresci Perdi, Cresci Perdi é um, é uma loja que você compra, troca, roupas, objetos né, podia trocar lá os dentes também né, mas não tem jeito não, inacreditável, eu tô há 3 anos mexendo aqui com o tratamento dos dentes, arranquei todos, pra fazer os implantes, e agora surgiu um, um outro beozinho aí, surgiu um outro beozinho, vou ter que fazer uma, duas mini cirurgias porque a prótese não tá se adaptando, a provisória né, e assim é a vida meu querido, assim é a vida, foi inacreditável, lá na garagem de casa, os gatos me perseguem, e aqui não tá diferente, eu tô com o carro parado ali, os gatos já tão tudo aqui ó, é que não subi em cima dos carros, gatinho, 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 bom, gato não tem culpa né, natureza do gato né irmão, gato não tem culpa, antes da gente chegar aqui, nessa terra, o gato já, já existia, vamos lá, lata velha tá aqui, vamos pegar aqui, a bíblia como sempre, tá aqui, vou pegar aqui os objetos, pra gente fazer a troca, temos aqui um, um negócio de dormir, temos aqui também um, pra tirar leite, vamos ver lá se eles trocam ou não né, vamos ver se eles trocam ou não, cadê a chave aqui do barato, e eu tô com uma, uma certa dificuldade pra falar, porque eu tô banguela né, porra, que legal, homem é uma beleza mano, homem é uma beleza, já deixei cair o negócio no chão aqui ó, homem, também vou te contar, viu irmão, homem é uma beleza, homem é uma beleza, deixa eu tentar arrumar tudo aqui, que eu tô com a calça caindo, tô com a calça caindo, meu negócio não quer parar não, bom, vamos colocar debaixo do braço aqui, nem parece que já fez carreto na feira, né irmão, aí o gatinho lá, o gatinho já quer subir no carro, ó, bom, como já disse na, nos outros momentos né irmão, antes da gente chegar aqui na terra, o gato já existiu, então a culpa não é dele, a culpa é nossa. Bom, é isso aí, vamos lá no, no, cresci, perdi, pra ver se eles se interessam nesses produtos aqui pra troca, trocar por alguma roupinha, alguma coisa, e é isso aí, se a gente fosse rico né, o que nós íamos fazer? A gente só ia lá e doava, né, doava e tava tudo em casa, doava, embora já doeu, doou coisa pra caramba, viu irmão, o que eu já doei de coisa, você não tem noção, irmão, ontem mesmo um amigo meu, Didi Armando Martins da Circuit Power, tava lá com o Diba, Milton Salles, fazendo podcast, e eu, doei um tênis, chinesinho zerado, doei um tênis chinesinho, pra as pessoas participarem do, do, de um projeto de doação de sangue, pra um rapaz que tá precisando de doação de sangue, ele tem uma doença, e a gente fez uma doação, pra, desse tênis, pra que os primeiros 20 sejam sorteados, né, tudo bom, filho? Pra que os primeiros 20 sejam sorteados, entendeu? E aí, a gente, é, precisamos de uma doação, o segurança tá me olhando, cara, o cara é engraçado, irmão, as pessoas falam de negros, hein, ah, o cara é negro, tem que ser discriminado, o cara é negro, é discriminado, caralho, qualquer um é discriminado, irmão, eu tô com a barba mal feita, com os negócios na mão aqui, o segurança ali da rua ficou me encarando, porra, você vê que, tipo assim, eu já cumprimento, já cumprimento logo, e aí, beleza? Porra, meu, só se eu quisesse roubar, eu estaria com o celular na mão, muito pelo contrário, né, e eu que corro isso pra ser roubado, né, embora quem vai querer roubar um J8, um J8, o Noia tem que tá muito louco mesmo, o Noia é pra me roubar um J8, mas é isso aí, gente, vamos finalizar a resenha aqui, vamos ali no, no cresci, perdi, vamos ali no cresci, perdi, o Malu, tô abaixando aqui, porque, é triplicado, ó, que ele se perdi ali, ó, que deu pra ver aí, né, valeu, o Malu, que eu vou te ver, que eu vou te ver. O Malu, que eu vou te ver. Obrigado.